Estamos em mais um vídeo de Naruto Storm Connections e hoje vamos jogar o modo online pela segunda vez. Lembrando que eu sou horrível nesse jogo e vai ser difícil. O vídeo que eu quero fazer é, a cada vez que eu ganhar uma batalha, o nosso Narutinho vai evoluir. Eu peguei essa ideia do canal do Carninhos, que é um cara que eu sou muito fã, e resolvi fazer um vídeo parecido. E por isso vamos pro combate online. Meu time vai ser esse, Naruto clássico, Sasuke e Sakura, um time bem fraquinho. Porém, espero que eu consiga vencer, né? Até porque senão esse Naruto não vai evoluir nunca. E também espero não pegar uns caras tão viciados, mano. Tá, pegamos um cara que tem o Boruto e o Kawaki, que é muito bom, e a Sarada é muito meta no modo online, cara. E ele tá com a internet ruim ainda, meu Deus, vai ser uma batalha difícil, hein, galera. Tá, mas vamos lá, eu vou focar, se eu falar pouco é porque eu tô bem focado, galera, pra ganhar. Beleza, meus comandos já estão atrasados, isso daqui vai complicar um pouco. Beleza, boa. Uh, peguei no Shidori, caraca, deu certinho a minha estratégia. Então já vamos lá. Counter, ah. Vamos, Sakura, salva nós. Boa, Sakura salvou. Mano, o alcance do Boruto é muito bom, e o Kawaki como assiste, galera, ele é bem roubado, mano. Tomou esse Shidori, bem apelão esse Shidori. Diga-se de passagem, vamos, salva aí, Sakura. Tomou. Boa. Ô, esse Sasukezinho é muito bom, galera. Salva. Tomou. Boa, que Sasuke apelão, galera. Tá, mas vamos jogar um pouco mais com o Naruto, ainda não joguei nada com o Naruto. Até porque o foco do vídeo é o Narutinho, galera. Beleza. Vamos, Sakura, salva nós. Salvou. Erreu o Rasenga de otário. Beleza. Tentar acertar o combinho. Eu acho que o primeiro round é meu, o primeiro round é tranquilo. Ufa, difícil. Vamos soltar aqui a Sakura, galera. Essa daqui da Sakura é bem útil. Nossa, o Kawaki é bem roubado mesmo. Vamos, Sasuke. Nossa, como assim? Eu usei o counter, mano. Não tem nada a ver. Nossa, a Sarada também é outra. A Sarada é bem meta, galera. Olha que ridículo isso. Que ridículo. Olha isso. A Sarada tá muito quebrada, galera. Olha isso, cara. Que isso. Salva nós aí, Sasuke. Minha substituição não volta nunca. Minha substituição não volta nunca. Tá. Peguei. Tá. Tem que tomar cuidado agora com essa Sarada aqui. Tomar cuidado com essa Sarada aqui. Dá pra eu ganhar esse round, galera. Ah, o Kawaki salvou. Tá. Tem que jogar certinho. Tem que jogar certinho. Ah! De bobeira. Que dor e roubado, cara. Bom, mas eu joguei bem. Dá pra vencer, galera. Beleza. Acertei ela. Oxi. Como ela não caiu? Beleza. Beleza. Sabia que ela ia substituir agora. Tomou o Shidori. Boa. Sasuke carregando o nosso time, galera. Ah! Mas o dela também arrebenta. Vamos, Sakura. Salva nós. Olha isso. Os caras em um dia de jogo já criaram o combo infinito, mano. Sai fora, velho. Ela vai ficar com essa Sarada aí pra sempre agora, galera. Beleza. Boa. Vamos. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Ganhei a primeira partida do vídeo de hoje. Que isso? Com essa Sarada que é muito meta, galera. Essa Sarada é meta demais, mano. Caraca. Foi. Suei. Suei. Concentrei. Mas vencemos aqui uma partida no modo online, cara. Que isso, mano. Como a gente venceu a partida, vamos evoluir o Narutinho. Que, no caso, é esse Naruto aqui agora. O Naruto Shippuden junto com a Sakura, né? Só que eu tenho que mudar essa Sakura aqui. Como só tem essa Sakura aqui, eu vou estar escolhendo o Kakashi antes da guerra. E talvez o Sai. É, eu acho que o Sai só tem da guerra ninja, galera. Como eu só tenho liberado aqui a versão guerra. Eu acho que não tem a versão anterior. Eu vou estar usando o Naruto, o Kakashi e a Sakura mesmo. E agora vamos tentar achar mais uma partida. Já encontramos aqui... Nossa Senhora. Nossa Senhora. O cara tá com... O time nem tá apelão. Mas é tudo nível 1, galera. Então talvez eu tenha a chance de ganhar. Ele deve ser novo no jogo. Deve estar testando o personagem. Mas o time dele nem tá apelão. Vamos lá. Boa, Kakashi. Ai. Achei que ia pegar. Beleza. Opa. Vamos lá. Nossa. O ruim é que ele é bem apelão, mano. Beleza. É, ele é bem apelão mesmo. Ainda mais nos ninjutsu, mano. Nos ninjutsu do Momoshiki é muito apelão. Bom, mas ele já tá ficando sem substituição. Isso aqui ele não vai esperar. Toma. Tomou. Tá, galera. Aqui tá bem equilibrado. Vamos lá. Beleza. Boa, Sakura. Sakura deu uma salvada agora. Beleza. Vamos lá, Nutinho. E tomo o combo com o Rasengan. Caraca. Com bem linda agora. Aproveitar que ele tá sem substituição. Peguei. Peguei lindo. Nossa, que peguei lindo demais. Primeiro round é meu? Se não matar, vou ficar muito triste. Ufa. Joguei bem, joguei bem. Acertei o combinho, mano. Ai. Mano. É apelão o personagem dele. Vamos, Sakura. Salva nós. Boa. A Sakura... Uh, pegou. Ainda tentei substituir, só que não deu tempo, galera. E olha que jutsu lindo, cara. É difícil. O time dele é um time apelão, mano. Mas dá pra vencer. Nossa senhora. Já vou soltar o Kakashi aqui, né? Vamos, Kakashi. Salva nós. Tá. Tá. Ele tá sem substituição, galera. Agora é a hora... Deu arrebentar. Combo completo. Vamos, Sakura. Carreguei. Boa. Ele tá sem substituição, galera. Tomou. Uh. Eu jurava que ia tomar. Tá. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. É só... Salva nós, Sakura. Ah. Agora deu ruim no total. Tomou. Uh. Dá. Perdi o round. Perdi o round. Ah, ele acertou o combo final, mano. Pô, galera. Tá. Tá difícil. Vamos dar os dois. E vamos... Beleza. Toma. Tomou o Rasenga. Boa. Acertei um combo bonito. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Opa. Beleza. Tá, galera. Eu não posso emocionar... E acabar gastando substituição. Esse aqui é o round final. Ele tá gastando substituição à toa. E isso tá me facilitando muito. Vamos, Kakashi. Peguei no teammate. Peguei no teammate. Que finalização linda, moleque. Ufa. Mais uma vitória pra nós. Difícil. Difícil. Duas partidas e duas vitórias. Caraca. Tô começando a jogar bem, mano. Caraca, mano. Difícil demais, cara. Esse é o meu jeito, ninja. É, tô certo. Dá até maior, Narutinho. E como eu ganhei mais uma batalha, vamos mudar o nosso time. Narutinho evoluiu e agora está no modo sábio. Bora de Naruto modo sábio. Cara, o Jiraiya é mídia, né, mano? Naruto e Jiraiyazinho? É que com um assist vai ficar difícil de ganhar, né, mano? Mas vamos tentar então com o Naruto e sábio tarado, velho. Um assist é bem difícil, mas vamos lá. E eu upei de rank, galera. Virei estudante superior. Da hora, mano. Já encontrei alguém. Nossa, time meta, galera. O cara tem o time meta, mano. Esse Sassu tem um combo infinito muito alto. Ele também tem... Ele está de Indra, mano. Nossa, o Indra é muito roubado também. Mas vamos lá, então. Opa. Vamos lá. Isso, Jiraiya. Boa. Uh. O Pain é muito bom, rapaziada. Beleza? Vamos, Jiraiya. Salva nós, Jiraiya. Ai. Ah, combo infinito. Olha que Sasuke roubado, galera. Foi o que eu falei. Um assist é muito ruim, mano. Mano, olha esse Sasuke. Chega a ser ridículo. Mas eu vacilei, vacilei. A substituição foi muito, mano. Dispensar. Pô, eu tomei um Ultimate Jutsu. Ai. Não é muito bom esse daqui, não. Eu tomei um Ultimate Jutsu. Cara, difícil jogar contra esse Sasuke. Ai. Não deu. Essa daqui não vai dar pra mim, não, mano. Vai ser difícil. Vou virar aqui só... Tentar recuperar o round assim. Mas não dá. Não tem como. Agora... Vou focar. Se eu ficar quieto, é porque eu tô focado. É isso aí, Narutinho. Vamos lá. Boa. Ah, chapei fazendo isso. Ah. Boa. Ah, galera. Que isso, mano. Como? Como assim já acabou minha substituição? Toma. Voltou. Nossa, mas o Sasuke é muito mais forte. Beleza. Vamos, Narutinho. Salva nós. Vamos, Narutinho. Salva nós. Ah. Ah. Galera, difícil ganhar essa. É, difícil. Jogar com um assist só é muito difícil. Como eu falei que seria difícil, né, eu ganhar uma batalha com um assist, eu coloquei o Kakashi pra ser o meu segundo assist. Até porque nessa fase o Kakashi e o Naruto estavam bem próximos. Acho que é a fase que eles estevem mais próximos de todo o anime. Então eu coloquei o Kakashi como segundo assist. E agora só falta a gente achar uma partida. Nossa, rapaziada. Finalmente encontrei, mano. O cara tá com a internet meio ruim, mas com um time bem meta, velho. Olha o time desse cara, velho. E ele já jogou bastante. Até porque tá level bem alto os personagens dele. Mas bora lá então que eu vou tentar ganhar, mano. Se eu ficar quieto é porque eu concentrei. Nossa senhora, tá lagando. Tá lagando, rapaziada. Nossa, olha isso. Até pra soltar. Nossa, tá muito lag, galera. Vai ser difícil jogar. Vai ser difícil jogar isso, mano. Vai ser difícil jogar essa partida, velho. Tá demorando muito meus comandos, mano. Até agora eu não encostei no cara, mano. Beleza. Mas os comandos aqui tá bem complicados, rapaziada. Tá difícil, mano, jogar. Vamos, Naruto. Salva. Boa. Tá, ele tá sem substituição. Então agora eu vou ter que bater bastante nele. Boa. Peguei. Caraca, boa. Beleza. Ele tentou entrar no Away, Kimmy. Ele já vai tomar o Rasenga. Já vai tomar o Rasenga. Beleza. Ele saiu do Rasenga. Peguei. 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 Vou fazer ele sair do Away, Kimmy. Boa, mano. Caraca, difícil essa partida. Girar é muito da hora, velho. Boa. Ganhei o primeiro round. Difícil. Difícil. Vamos lá, então. Beleza. Ele tá rushando bem. Tá. Peguei. Sasuke salvou ele. Tá, não tem problema, não. Vamos lá, Kaká. Sasuke. Tá. Ele vai ficar flodando agora. Tá. Vou tentar fazer ele gastar essa substituição. Boa. Usei o counter. Tá. Mano, o lag salvou ele, velho. Ele vai flodar bastante, galera. Beleza. Ele tá sem substituição, mano. Peguei. Peguei. Caraca, combo lindo, mano. Boa. Ufa. Tá. Ele é um pouco emocionado pra gastar a substituição, velho. Eu tenho que tirar isso como proveito. Vamos lá, Jiraya. Skamui me pegou. Tá. Agora... Nossa, o Sasuke salvou ele. Tá. Mas quem tá gastando a substituição agora sou eu. Gastou uma toa. Quebrei. Vou. Vamos. Me salva, me salva, me salva, time. Ah, time. Ah, meus assiste não salvou. Ele vai usar a combo infinita agora. Sai. Ah, que isso. Me joguei no bagulho dele. Pô, mas o meu assiste não salva uma, mano. Cara, mas que bagulho lindo, hein, mano. Pô, velho. Meu assiste não salva um, cara. Beleza. Vamos pro round decisivo. Eu sei que ele vai querer flotar esse jutsuzinho dele. Então já vou fazer aqui, ó. Beleza. Foi o que eu falei, galera. Ele gasta bastante a substituição à toa. Vamos. Vem, Naruto. Salva. Isso, boa, Naruto. Nossa, mas minha substituição já foi. Só porque eu falei da dele. Eu usei o errado e quase deu certo. Tá. Beleza. Vamos. Beleza. Peguei. Caraca, que combo. Poxa. Caraca. Nossa, mas não tirou nada de dano, velho. Beleza. Vamos. Tá, eu tenho que tomar cuidado, galera. Não tá round de ganho. Eu vou fazer... Eu vou tentar fazer ele gastar a substituição. Não tá round de ganho. Um vacilo já era. E eu tenho... Eu... Eu... Eu tô com zero de substituição. Foi o que eu falei, galera. É um vacilo, mano. Eu vou tomar o infinito. Salva, Kakashi. Que isso, Kakashi? Ah, que vacilo, galera. Boa. Ganhei. Caraca. Caraca. Olha a minha vida. Que isso. Caraca. Caraca. Ufa. Meu Deus. Suei até o bigode. Nossa. Palmas. 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 Caraca. Suei até o bigode, mano. Eu falei. É um vacilo você tomar combo infinito, galera. É um vacilo você tomar combo infinito, mano. Boa, mano. Ufa. Caraca, mano. Salvou esse Rasenga, cara. Salvou esse Rasenga. E como eu ganhei mais uma vez, ele vai evoluir. Eu acho que eu vou usar esse Narutinho aqui. Ou entre esse, porque os dois é da guerra, né? Mas esse daqui ele tem o controle melhor. Então, como já é a fase guerra, eu acho que eu vou usar esse Naruto aqui, tá ligado? Eu vou usar esse Naruto aqui. E pra ser a equipe dele, vai ser o Sasuke, é óbvio. Sakura? É, boa. Naruto, Sasuke e Sakura. Time 7 voltou. Bom, até então no Naruto 4, esse era um time meta, mano. Vamos ver aqui no Storm Connection. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando com esse time. Acho não, né? Certeza. Vamos então pro combate online. Por classe, é óbvio. E espero encontrar um adversário rápido. Nossa, achei um time bem parecido com o meu, galera. Vamos lá, então. Um time bem parecido com o meu. Um Sasuke... É, Naruto, Sasuke e Sakura. Ele tá com um time meta também. Ai, lag. Tá, vamos lá. Beleza. Essa Sakura, galera. Salva muito, mano. Ah, achei que eu ia chegar lá. Mas beleza. Vamos. Tem que tomar cuidado com esse Sasuke, galera. Esse Sasuke aqui, ele é cruel, mano. Beleza. Vamos, Sakura. Salva nós. Salvou. Sabia que a Sakura ia salvar. Tá, já fiz ele gastar toda a substituição. Vamos. Tem que tomar cuidado com o Sasuke. Tá, ele tá sem substituição. Agora é hora. Vamos. Vamos. Sakura. Time 7 arrebentando. Vamos. Beleza. Vai. Vamos. Vamos. Tá. Quebrei a defesa. Tô arrebentando. Boa, mano. Encaixei bem esse combo, véi. Vamos lá. Vai. Ah. Tá, galera. Vamos lá. Vou soltar a Sakura. Vou soltar a Sakura. Ele entrou no Wake Me. Usei a bomba biju. Tá. Aqui. Ah, achei que eu tinha pegado. Boa. Ai. Ele tá tomando. Eu vou levantar já batendo, galera. Beleza. Eu acho que esse round eu ganho. Se a Sakura salvar. E aí, Sakura? Salva nós, né? Tá. Agora é minha vez de entrar no Wake Me. Tô sem substituição. Um vacilo já era. Meu! Caraca, mano. Põe uma faca de dois gumi. Porque ele põe ligeiro. Primeiro round meu. Vai. Ah. É super mini. Bomba biju. Beleza. Eu caí aqui no jutsuzinho. Vamos. A Sakura vai salvar nós, galera. Já. Sakura nos salvou. Beleza. Tá. Ele quase me pegou no combo completo. Ah. Esse round eu tô mal, galera. Tô sem substituição já, mano. Tô mal esse round. Vai. Até agora não voltou a minha substituição, mano. Tá. Beleza. O Naruto quase salvou ele. Cai. Cai não. Quebrei. Tô sem substituição. Então vai. Peguei. Boa. Espero que dê muito dano. Vamos lá. Caraca. Beleza. Agora já solta. Já vou começar aqui, ó. Soltando a Sakura, né. E aí, Sakura. Vai, vai. Salva nós aí, Sakura. Tá, galera. Aqui vai ser difícil jogar com ele de Suzano, mano. E ele já tá com substituição e a minha ainda nada, né, mano. Peguei? Peguei. Boa. Peguei. Caraca. Sabia que ele ia cair nessa. Tá. Agora não tem como não... Uh. Tripozinho no final. Boa. Eu espero que derrote, né. Se não derrotar... O quê? Ah, tá. Ah, tá. Boa. Derrotei. Suei o bigode nessa também, mano. Foi bem difícil os dois rounds. Bem equilibrado. Dois times meta. Ah, esse cara é muito arrogante, né, mano. Esse cara é muito arrogante, né, mano. O foco é do Naruto, mas esse cara gosta de roubar os Alonforts, né, mano. Mas tá bom. Mas tá bom. E olha, subi de rank. Virei rank genin. Da hora. Eu sei que vai ficar repetitivo, né, mas não tem como eu não jogar com esse narutinho meta. Mas pra não ficar tão igual, eu vou com o Naruto, o Sasuke e o Sai, tá ligado? Que se eu não me engano, eles têm um triplo junto. Então eu vou estar jogando aqui pra tentar acertar esse triplo. Eu nunca joguei com o Sai, mano, no modo online. Então talvez seja interessante também. Que Naruto Baryon. O que é isso, velho? Tá, agora essa daqui vai ser complicadíssima. Era mais com lag ainda. Jogando com lag. O maior problema é dois Naruto, mano. Tá. Nossa, o assist do X-Stone é muito chato. Vamos, Sasuke. Beleza. Gastei todas as substituições dele, mano. Vamos. Tá, ele tá sem substituição, mano. Vamos, Sasuke. Uh, quase. Tô melhor. Vamos. Acertei. O problema é que voltou a substituição dele. Mas nesse round eu tô na vantagem. Vamos. Nossa. Lindo. Lindo. Lindo round. Lindo round com esse aéreo. Caraca. Vamos, Sai. E vai. O problema é esse X-Stone aqui, galera. Esse X-Stone aqui é embaçado. Vamos. Uh. Nice Jutsu. Não conhecia esse. Ele vai ficar flotando isso agora? Nossa. Feio. Feio. Vamos. Me chama quando quiser. Agora. Me deixa o que quiser. Ah. 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 Esse foi lindo. Toma aí. Ah. Deu meio errado o que eu tentei fazer, galera. Tomou o Shidori na cara. Vai, vai, Naruto. Ajuda aí. Boa, Sai. Vai. Tô aí. Tomou. Ha. Esse Sasuke é roubado, hein. Beleza. Vamos, Sai. Tomou. Ganhei. Ganhei. Ufa. Tibi meta. Batalha difícil. Mas foi. Caraca. Foi, rapaziada. Foi. Ufa. Como eu ganhei, né? Tá na hora do Naruto evoluir. E depois do Naruto da guerra, vem o Narutinho Teleste. Cara, esse é meta de se jogar, tá? Os assistes do Naruto Teleste é o Sasuke Teleste. E como eu não joguei nenhuma com a Hinata, eu vou colocar a Hinata. Tem a Hinata Teleste aqui? Acho que não tem aqui a Hinata Teleste, né? Ou eu não tenho ela liberada. Mas eu acho que eu vou jogar com a Hinatinha normal, então, mano. Vou com a Hinatinha normal pra ter ela também no vídeo, né? Tem como a mulher do Naruto não aparecer no vídeo. Mas vamos lá, então. Time meta. O cara tá com o Sasuke nível 24, o Naruto 19, o Kakashi 16. E todos são bons, como assiste e também jogando, né? Essa é uma batalha difícil, mano. Já vou pular soltando a Hinata por cima. Olha esse Kamui. Ah, que isso? Eu tava defendendo. Que isso? Olha esse Kamui, cara. Olha esse Kamui, mano. Esse cara já tá manjado com essa estratégia. Essa estratégia é manjada. Olha, esse daí foi ridículo, mano. Ridículo. Vamos lá, então. Vamos ver se ele é bom na porrada, pelo menos. Vamos. Tá, essa era a estratégia... Ah, boa. Pelo menos eu dei uma igualada. Tomou? Porque eu errei, hein? Eu não queria esse, mano. Olha esse Kamui, cara. Esse Kamui é muito roubado, mano. Vamos. O Kamui é roubado. Na porrada ele não é tão bom, não, galera. Ele não é tão bom na porrada, não, mano. Olha, na porrada eu consigo bater, mano. Eu vou tentar fazer ele gastar aquela substituição dele. Olha esse Kamui, cara. Não dá nem pra ver ele chegando. Olha isso. Não dá nem pra ver esse Kamui. Beleza. Vamos, Hinata. Ah! Sorte... Sorte que o Naruto Ufa ainda conseguiu acertar, mano. Ô, difícil essa batalha, mano. Esse Kamui aqui complica, mano. Vamos, Hinata, por cima. Tá, chamou o Kakashi. Tem que tomar cuidado, ó. Nossa, olha esse Naruto também vindo atrás. Ele já usou duas. Substituição. Beleza. Gastei o Kamui dele. Vem, Hinatinha. Hinatinha é rápida. Nossa, olha essa Hinatinha. Nossa, sorte, viu? Vamos. Então vai. Toma, errou o Kamui. Tá, eu peguei o esquema desse cara. Toma. Ah, eu tava sem... Mano, eu tava sem chakra, velho. Toma. Nossa, olha a Hinata. Mano, o Ryuga. Que isso? A Hinata é muito roubada, velho. Tomou. É, eu não vou cair duas vezes nisso. Tá. Ele tá com pouca vida. Só que eu não posso ficar vacilando também, né, galera? Ó, ele vai ficar flodando agora. Ele não é bobo? Tá pronto. Pronto. Ufa, finalmente. Caraca, mano. Nesse final eu dei uma segurada. Fiquei quieto. Fiquei de uma segurada. A Hinatinha aqui salvou, hein? Caraca, a Hinatinha aqui carregou, mano. Que isso? Gostei de jogar, velho. Caraca, boa. Uma ótima personagem pro modo online. E vamos pra última evolução, né? Já joguei com o Teleste. Chegou a vez do Narutinho Hokage, que é o modo barinhon. Toma. Eu poderia jogar com esse Naruto aqui também, só que eles não mudam quase nada, né, mano? E pro vídeo não ficar muito longo, eu já vou escolher esse Narutinho aqui. Com o Sasuke e o Tinha, é óbvio. E o outro Boruto. Pode ser o Boruto. Acho que ficou legal esse trio aqui que eu fiz. Não sei se é meta, né? Mas vamos ver se vai ser um bom trio. Tá, o time do cara é bem meta, galera. É Minatinho. Nossa, o Minato é muito flodável. O Kakashi e o Naruto Barinhon. Tá, eu acho que dá pra vencer. Deixa eu lembrar como é o assiste do Boruto, né? Tá, é um assiste ótimo. Vai, eu vou quebrar sua defesa, meu parceiro. Ah, boa. Vamos lá, assiste do Sasuke. Sabia que ele ia sair... Sabia que ele ia fazer essa... Nossa, esse Rajin Voador, galera, é bem roubado. Ele é bem flodável com o Jutsu do Kakashi, mano. Eu já percebi isso. Beleza. Boa. Borutinho. Monstro sagrado. Tá, eu vou ter que usar o combo completo do Sasuke. Beleza, combo completo do Sasuke. Vamos ver. Nossa, olha o lag, mano. O lag me prejudicou nessa, galera. Beleza. Vamos lá, começa o Boruto. Ah. Beleza. Ah, boa. Esse Raikin aqui, galera, é bem roubado. Esse Rasengan Colossal é bom também, como assiste. Beleza. Vamos lá. Ah, o Minato salvou. Vamos, pra baixo. Ah, eu quero ver até o final. Ih, não deu pra ver até o final. Beleza. Uh. Esse Kamu é bem roubadinho, galera. Olha, o Minato salvou. Vamos, Sasuke. Uh. Boa. Vamos, Boruto. Então vai. Bomba Biju. O Kamui acertou, galera. Tomar cuidado. Olha, ele vai ficar fodando o Kamui. É, ele é spammer de Jutsu, galera. Vocês estão vendo aí um spammer de... Vocês estão vendo aí um spammer de... Vocês viram aí um spammer de Jutsu. É, ele é realmente spammer de Jutsu, mano. Boa, Borutinho. Olha isso. Ele só tá fazendo isso. Caraca. O maluco é o maior spammer. Mano, ele só tá spamando... O cara spamou o Jutsu Hall de todo, galera. Mano. Olha isso. Que ridículo. Que sujo. Podre. Ridículo. O cara fez a mesma coisa a partida toda. Então eu vou ter que ser um pouco mais rápido do que ele usar o Raikin dele. Tá. Vou deixar ele sem substituição, galera. Sem substituição ele não joga. Sem substituição ele não joga. E aí? Vai, que sem substituição ele não joga. E ele prefere apanhar do que ficar sem substituição. Olha isso. Ele prefere apanhar do que ficar sem substituição. Beleza. Olha isso. Sujo. Toma. Tá. Tomei no Kamui dele, mas não tem problema. Beleza. Uf. Nossa. Até defendendo o Kamui pega. Vamos. Galera, eu tô concentrado. Mano. Que cara sujo, mano. Ele é spammer, cara. Beleza. Tomou. Ganhei. Ganhei. Ganhei, cara. Vem de spammer pra fora. Vem de spammer pra fora. Pro meu lado não. Que isso. Que batalha difícil. Que batalha difícil. Vai de spammer pra lá, meu parceiro. Ufa. Difícil. Difícil. E passeio de nível, mano. Subi de rank. Da hora, velho. Da hora. Caraca, mano. Divertido, velho. Divertido. Mas bom. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse jeitão de vídeo diferente. Eu curti muito jogar. Foi difícil. Foi um vídeo longo. Não sei quantos minutos tá de bruto. Mas eu me amarrei, mano. Então, tamo junto. E até o próximo vídeo de Naruto. É nóis.